na questão do piso, já que, por ser um cão bem pesado, um piso muito liso pode acabar causando problemas nas articulações do animal. Mas, em questão de atividade física, é um cão que pode viver tranquilamente em um apartamento. Ponto negativo. Não é bom para guarda. Se você olhar um pit monster,